Música 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 O ba, cafezinho Cafezinho Cacezinho Ah, já começou o vídeo tá Ala galera, no WhatsApp Vai ser assim mesmo Vim aqui pra vocês aprenderem Tem como matar o passarinho Ah, é sapo Ah, é aquele sapo É, ele entra aqui, depois sai lá e vira o sapo. Ah, que da hora. Ele come um cogumelo mágico. Vou comer primeiro, vou comer primeiro. Vou comer primeiro, vou comer o cogumelo do Mario. Não tio, nem esse não tio. Nem esse não, na próxima vez que você voltar na base aí você compra o outro. Ah, que? Não, esse aí é o Laminate Door. Nossa, não comprei nada. O que você tem que comprar é chamar... N-car. É, porque esse aí não dá gold pra você. Aí eu vou ficar farmando, isso daí você não ganha gold, entendeu? Se eu pudesse eu até dividia, mas se eu dividir gold com você eu não fecho o item. Aí se eu ficar sem dano eu fico encorçado. Não, tio, não bate não, tio, não bate não. Bom! É, porque se a gente ficar farmando a gente fica avançado. Toma um pouco de café, é difícil. Nossa, eu andrei ali. Quando acabar a minha ward, tio, aí você põe a sua, tá? Ah, eu perdi na minha. Hum, cafézinho gostoso. Ah, galera, não é porque eu peguei café que vai ser uma hora. Isso é normal, só que vai ter vídeo seguido, entendeu? Não é isso? Hum? Vai ter vídeo seguido, não é? Ó, posso até ajudar, mas eu não vou ajudar em porra nenhuma. Eu só vou fazer uma opressão na lenda. Eu? É. Porra? Eu tô ficando com uma pedaça no perneiro. Não, tio, cuidado. Tô ficando com uma pedaça na barriga aí, Igor. Tô ficando com uma pedaça na barriga aí, Igor. Tô ficando com uma pedaça na barriga aí, Igor. Tô ficando com uma pedaça na barriga aí, Igor. O Fizz tá no meio também. O Fizz é do mídia ou não? Oim? O Fizz é do mídia ou não? Ou é o outro? É quem que tá no mídia ali. Vamos limpar um pouquinho agora. Quando acabar... Ah, já foi. Posso pra ele vir agora. Tio, tio. Pra ele vir. É senão ele... É senão ele puxa assim embaixo a pouco. Você fez certo, mas é... Pra você dar um engage ali e puxar assim embaixo a pouco. Se manter a arena assim eles não conseguem farmar, entendeu? Aí. Aí eu soldo o Death Hit. Eles perdem XP. Caiu bem na gravação, nossa. Entendeu? Por isso que não pode ficar batendo os mim. Olha galera, parou tudo. Eu posso agora ir matar os... Eu posso escolher um pra matar agora, galera. Só que não, é... Reconexão, on. Ah, não. Não, o Skype fechou meu on. Conexão. Ah, nossa, o Pokémon vai sair. Nossa, não quer conectar de novo? Pera aí, vou sair e conectar de novo. Ah, voltou, 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 voltou. Voltou. É galera. Não é fácil não. Tem que pegar a bola pra depois. É Igor, não é fácil, né Igor? Nossa, ele viu o Santíssimo. Ah, eu tô em casa do meu primo, tá galera? Meu primo é o Igor. Tô mais velho. Tô mais sensato. Tô mais velho. Tô mais sensato. Tô mais velho. Tô mais velho. Tô mais velho. Meu Deus. É o quê? Eu tava clicando no ar, meu Deus. Só pra fazer... Eu tô com o chumão, tá aqui ó. Nossa, tô a certeza vai achar o meu? Ou não? Você quer limpar o sofá? Tá. Vamos esperar que esse aqui encheia, porque eu preciso dele pra bater o domingo. E se ele aumentar pra mim é uma boa coisa. Oi. Ó tio. Ih, demorou. Você pega ele ali antes e não tinha matado ele. É. Mas tá bom, porque ele ficou muito fora de posição. Ai Deus. Deixa eu arrumar aqui, galera. Peraí. Peraí. Os caras aqui tão... Outro cara tá de drive. Meu pai... Grave. Grave. Ah, não sei. Foda-se lá. Grave. Tá. Combinação mais perfeita. Meu sobrinho e meu pai. Meu sobrinho do meu pai... Meu pai, meu primo... Nossa filha. Espera. Escreto. Meu Deus. Eu falei. Não sei. Vou pular nele, tio. Ah, não. Espera. Agora eu vou... Vou pular nele. Póxima vez que ele fica muito perto assim dos minions, você pula nele, tá? Ai meu Deus, eu tô sem coisa. Pode deixar ele avançar. Melhor pra gente. Nossa. Esse aqui fica assim... Muito bom. Eu tô assinando de vidro. Como que tá que é mesmo? Esse é o Zed, galera. É o Zed. É o Zed. É o Zed... Tem que fazer uma espada de vocês. 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 Agora, né? Esperar um pouco. Olha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ele pegou de vocês primeiro. Agora esperar um pouquinho. 50. A gente pega uma dessas aqui. Espera isso pegar de vocês. E agora a gente vai agora... Tem poção? Tem poção. Já usou, né? Tá. Espera aí. Você vai pegar de vocês daqui a pouco. O fio está subindo lá no Yasuo. Olha aí vocês. Ótimo. Ah, peraí, demorou, demorou. Não, não. Agora deixa, agora deixa. Vai, 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 vai. Ótimo. Puxou pro lado errado. Ó, o Russo levou. Mas eu desci não. Então tá... Beleza. Eu podia... Se eu tivesse com um R agora, eu podia chegar lá e matar ele. Hã? Deixa eu ver. Isso. Pode fechar ele até o final. Ah, tá de zoa. Tá louco. Ó lá de novo, galera. De novo, de novo, de novo. Mas todo mundo tá andando pra mim. Acho que quando chegar no lugar certo, eles vão parar de novo. Quem será que caiu? Eu não decidi nada. Que jeito você fez isso. Que jeito você fez isso. Vai só dar o... Vai só dar o... 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 O Igor achou um inimigo no meio do caminho. O... Será que eu chego até aí, ou o... 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 4 Uuuu Bora pra carai Ok Meu Deus Show Sai do modo descanso O modo verdadeiro Cuidado ai tio Espera pra bater nos minis Ai você vai dar Gold pra mim Você vai dar gold pra mim Ó Bate nisso aqui Pode bater Agora bate no outro Ai ta bom Ai na hora que encher a bolinha de novo Você bate de novo Vai ser da gold pra mim e pra você Não não me desperta Não tio só corre Meu Deus tá tudo bem ai meu gatinho Ai Eu vou Eu ia ajudar um pouco Ela quer até pegar uma cara Não tô querendo fazer não Tô te ajudando Tá bom Ai Pode fazer de novo Ah tá Eu falo pra você Nossa Tá chegando tio É É Ele curou um pouquinho Por isso que eu falei pra vocês pra ele chegar Igor Eu tenho um erro Apesar que ele só vai se Igor Pula ninho tio Cheguei pra ajudar galera Boa Boa Agora deu bom Agora Você tem gold ai Eu vou fazer muita força. Eu vou jаша com base, mom base. Eu só vou fazer o brum 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 brum. AHHH! Morri! Ai meu Deus do Céu!äv Meu Deus do 맞아 foi atacada! Put los que eu não vim... Contimido matou! Agora volta! volta, volta! Volta senão eles vão voltar. Só aperta B, só aperta B. Só se vai demorar mais pra se eu voltar. E a sua tá aqui? Eu não vi, ela veio pelas costas. Safada. Safadinho. Safadinho. Vou matar essa safada. Não, mas fecha o item que eu falei pra você primeiro. Não. Agora não dá mais. Você clica nele, vai abrir os outros lá em cima, que ele vira. Entendeu? Na hora que você abrir o menuzinho, você clica nele que aparecem os outros que estão lá em cima. Vai aparecer lá em cima. Entendeu? Eita porra, só chegou aí. Acho que eu vou descer aí embaixo. A gente tá, tá, tá todo mundo. Meu Deus. Jesus. Meu Deus. Não, espera. Criança. Criança. Volta. Corre. Meu Deus. Ai, me acertou. Quatro. Três. Dois. Um. E aí. Vou pôr uma borda aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuui! Vou morrer! Uuuu! Droga! Tá gostando? Tá gostando? Cof! 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 Não, você não pode ficar aqui. Agora volta aí também, tio. Volta também. Senão, coisa vai aparecer aí. É, pode formar isso aí, mãe. Com tanto você voltar, melhor. Tô difícil. Que maluco, bicho. Agora se já tá muito rápido. Nossa! Nossa! Cadê o alcoo bicho? Cadê Deus? Nossa, que acerta! Quanto mundo me lembra da dor? Cadê? Faleceu, faleceu, faleceu AAAAAH Estamos bons Temos quilos Morrendo Estou morrendo Minha vida está curta Igor Minha vida está curta, Igor Eu não vou viver mais por muito tempo Não, não Vai dar ruim, melhor você sair Vamo lá, Igor Forçando os poderes da galáxia Você vai na frente? Vamo lá, Igor Forçando os poderes da galáxia Eu posso ir lá, Igor É isso daqui Que fica Que fica É isso daqui Um problema Sim Olha só, é muito bom, mas agora que eu gastei minha vida, minha vida, né, tem que me matar, né, agora, tem que me morrer agora, né, ai, 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 eu tinha que trabalhar por dois porque meu pai não tava, por isso que eu morri, tem mais um subindo ai, tem mais um, não, não tem não, acho que não, pelo menos eu não tô vendo ela, nossa, cuidado ali, se não der, dá dano, não tá nascendo um, é do nosso baixo, se for isso, oh, caralho, ninguém, ali o outro, gente, ah, adiu isso, ah, adiu isso, e aí, tem mais um, tem mais um, é, aberto, aqui vai ver o outro, e aí, aonde, essa é a A gravação matinal. Matinal. E aí, filho? Estou jogando malzinho aqui com o tio. Cuidado aí tio. Não fica avançado, ele vai pegar assim. Eu vou querer jogar pb ainda, mano. Eu tava jogando um pouco de pb. Aí eu falei, ah, pb já sabe jogar. Agora vamos aprender a jogar logo. Pode bater, tio, que você toca a bolinha. Aí acabou a bolinha agora. Gente, ninguém quer ajudar aqui não. Baixou o pb? Tem que mexer no pb config. Ai, filho. Não pedi ajuda e ninguém veio. Tinha que tentar levar pra Torres 3. Não deu certo. Fudeu. O tio volta, volta tio pra proteger o menino. Eu não consegui. Foi mal, Igor. Tava sozinho, pedi ajuda e ninguém viu. Pronto, tem mais um pra ensinar agora. Vígora. Vígora, cê vai virar pro pessoal. Corte. Aproveitando e depois a gente criar um pb também. Vígora. 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 do Tigrão. Sai daí. Meu Deus, pai. Não sai daqui, pai. Meu Deus. Vai, vai, vai. Nossa, bugou minha tela, véi. Vígora. Vou quebrar pelo menos um setor. Aqui, ajuda aqui, Ana. Não, tio, não, tio. Não vai não, tio. Vai, não. Agora já era. Não, corre, Ana. Corre. O que foi? Não, não. Desmoe, desmoe. Agora já era. Sinto muito, tio. Mas seu filho vai ter que ver você morrer. Corre por aqui, tio. Ó, corre por aqui agora. Corre por aqui. Aqui, aqui. Senão os caras vão matar você. Isso. É. Nenhum ADC pode fazer, deve fazer isso. Eu não tô muito passando. Tem uns ADC aí que não sabe jogar e faz. Mas não... Não recomendo, não. Foi eu. Ai, meu. Ó, lembra que nós baixamos uma B pra jogar com o Lucas? O que é que é o pariu, velho? Vamo lá. Igor! Vamo lá, por que você foi? Porque eu pensei que você tava aqui ainda. A minha tela tinha saído, entendeu? Tá trolando. Minha tela tinha saído aqui. Ó, ó. O que acontece, Igor? Ô, tio Alan, tá trolando. Olha aqui, Igor. O que acontece? Ó, ó. Tá trolando. Tá trolando, tio. Não tá não. Certeza, certeza. Cê não tá vendo aqui, Igor? Olha isso. Não aceito as desculpas. Olha isso! Aí ele clica na imagem do LoL, só que ele sai. Não é por isso que tá gravando? Será que não é por causa disso? É, é isso. Então, é por causa disso. Não vai dar tempo. Não, não, não. Te volto. Eu volto pra proteger a base. Não tem jeito. Não tem. O Iassu perdeu para Iassu. Iassu perdeu para Iassu. Oh, meu Deus do céu. Nossa, Iassu devia ser mais forte. Ai, conseguimos. Eu precisava colocar o outro Lote. Mas agora tá demais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, você não tá maratona, filho? O que aconteceu? Agora o Yasu vai vir em cima da gente Dedo Yasu, quer dizer Agora esses caras vão vir em cima, tudo é a sua Eu tô plena dele Vou tomar todo café Tá bom Não tem que fazer Já vai dar 30 minutos Oh, filho, no long Ah, você tem que... Igor, Igor Eu vim Tem que entrar no... Tem que entrar no PB com o filho Mano, tá muito engraçado a cabeça naquele bichão, mano Ô, louco Ô, louco Ô, louco Igor Igor Vai deixar sozinho aqui mesmo Ah Sabe aí, ele vai matar você O que que eu falei? Nossa, eu falo, meu bicho é teimoso, velho Nossa Não, mas ele tá faltando um pouquinho de vida E você tá me enchendo Minha vida não é nada Eu tenho que jogar um por dois Mas eu já ia matar ele Você tentou pegar o filho Eu tentei ajudar Não, você tentou pegar o filho Tentei ajudar O que que é isso? Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou igualzinho os outros, né? Só não Eu falei que você sai Deixa por isso Não, você tentou Você tentou pegar o filho Ficou em cima do cara ainda Não, eu ajudo Não, você tenta pegar o filho Não, eu tento ajudar o cara Ai, droga Eu tentei ajudar Ó, ó Sua ganância te fez morrer Não é ganância Vocês nunca vão entender Isso vai servir de lição pra você Vocês nunca vão entender O que que é ser uma pessoa boa Tá, você tá tentando ajudar Mas você tá fazendo dano Você não tá fazendo tanque Se você tivesse tanque Você tá fazendo tanque Entendeu? Foda esse tanque ou qualquer coisa Tem que ir pra cima Pra ajudar seu amigo Não Não, com dano você vai morrer Não vai ajudar ninguém Eu vou sim Eu vou tirar a vida dele Não? Ah, ele fez um semblante agora Eita, mas faz tempo que eu tô falando Ele é teimoso Ele continua fazendo dano Teimoso Ai, caralho Ai, minha tela Ai, minha tela Depois eu vou mostrar pra você abrir o que você faz com ele Aí se você quiser Você até consegue dar e volta Mas não pode ficar dando tudo Ah, então ele morreu Sai, pai Sai, pai Sai, pai Nossa, eu vou embora Nossa, eu vou embora Falou Bons pra vocês Eu vou tentar matar os minions aqui Alá, meu Deus Nossa, tá muito Fica defendo a base Meu Deus do céu Tá sem vida nenhuma Nossa, não cansa jogar esse jogo, meu Deus Eu canso Eu canso Eu canso Tenho que pensar muito Tá queimando a série Você tá cheio de lag Você tá gravando Não é pra minha vida ser melhor Não Um lag não precisa jogar Ah, fodeu Eu jogava naquele note lá Um lag não compensa Foda-se Eu não consigo fazer nada Mano Minha vida toda Eu joguei só com lag, tá bom Minha vida inteira Isso foi muito bom Mano Ô Eu jogava naquele computadorzinho Mão pequeno, cara Você tá achando o que, mano Deus do céu Aquele computadorzinho pequeno Que saiu da primeira geração ainda Que nem tinha jogo direito ainda Minicredits Essas coisas Mas agora você tem oportunidade De jogar esse jogo E fazer altas Mas eu tenho que gravar o vídeo Altas plays Mas eu quero gravar, né Eu quero gravar o vídeo Eu quero Eu quero marcar a minha infância Eu quero marcar a minha infância Entendeu? Eu quero marcar a minha infância Nesse lugar Nesse lugar tão bonito do jogo Nessas imagens Perfeitas Que todo Todas pessoas que fazem O jogo Fazem pra nós Os gamers Jogarem Eu quero marcar isso O meu nome escrito Altas com lag Jogou esse jogo Não foi o melhor Mas ele Jogou sendo o melhor Vai Eu não entendi o que eu disse Vambora, Igor Não vou conseguir Não vou conseguir Não, eu tiro também ali E agora eu vou conseguir Eu tenho que fazer Mas eu já tô gostando Ai, ai, ai Chega que eu vou fazer um dragãozinho Agora tá de boa, né Vamos tentar Se eu tivesse aí Eu tivesse aí Eu tacasse o F Já é Porque tá com 800, né Eu tô com 800 de dano Boa Agora eu vou começar Eu vou começar a vaza E graças a Deus aí O que? Se eu tivesse aí? O que? Se eu tivesse aí? Eu fui andando com ele E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu, Igor Tô com um Tô trolando A merda que aconteceu Foi isso que aconteceu Eu fui andar com ele Tava correndo Com toda a minha força Ai, o que aconteceu Eu encontro um parê de inimigos Eu morro com prazer Eita, pô Eu morro com prazer Não, tá errado Você dá uma Dá um pouco a vida Não, mas ela é muito forte pra mim Desculpa, meninos Vou ter que deixar vocês pra dentro Não, não, não Ah, deixa eu matar ele pelo menos Nossa, você tem que proteger eles aqui Eu tirei eles do caminho Mas se você morrer Você não vai fazer mais nada Você tem morro Como eles vão se parar De bater na torre Não, eu sei Se você quiser Você faz isso Mas você nunca vai progredir no jogo Eu não preciso progredir Se o jogo tá vivo, tá bom Não Se dá pra gravar mais um pouquinho Tá bom Não, mas nessa função De jogar igual No TV No TV você tem que pegar os títulos Você vê a cabo Soldado, sargento Não, pra mim Eu só tô fazendo missão Naquele negócio Bonjour Aqui é a mesma coisa Cuidado Você viu o balão que eu dei Eu fechei Eu fechei Eu fechei Eu fechei Eu fechei Você viu, Natil Eu fechei Eu fechei Eu fechei Nossa, que leque deu a vácuo Um cara tá louco Igor, tá? Vamos lá Mano que é meu, mano que é meu Mano que é meu Nossa, eu tô com 850 Posso acabar com o Infinite Hit Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa, desculpa Nossa, você foi em cima da multidinha De multidinha Quem? Que multidinha? Você não viu? O bagulho veio e voltou Eu não vi É que você tá com mag Da onde veio isso que eu não vi É que você tá com mag Ah, é embaçado aí tio Nossa, dá raiva Chega, dá raiva Por que? Opõe? É Ah Não dá mano, não dá Não dá Embaçado Se você pegar um cara que é Tem patente mano Já é mano, meu Deus do céu Eu só gravo uma de pb Pra você ver Nossa Então, tu não pensa que é Então, tu não pensa que é Tá engraçado, eu tô gravando uma certinha mano Só vocês jogando mano Meu Deus do céu Uma maravilha, é tão engraçado aí Não é Não é filho Não é habilidade cara Não é os caras Tem que ver eu então mano As cagadas que eu faço A gente também é assim ó Igor quando a gente joga Ai que eu tô segurando eles Ai que eu tô segurando eles Ai que eu tô segurando eles Nossa Nossa, que lindo Nossa, ele esqueceu do peixinho Ele não viu o peixinho Não corre Onde que corre Mas não compensa não Compensa sim né Mas mano, ele começou agora Pra ele trocar a faca Ele tomou um tinho na cabeça E olha, nossa Então, até voltar na arma não dá Não dá caramba não Não, mas por enquanto é melhor andar caramba Ai meu Deus Ai meu Deus, bugou Ai não, caiu a conexão Não Nossa, caiu aqui Ai Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Voltou Voltou, aleluia Voltou, aleluia Santo, aleluia Eu vou ficar protegendo aqui Vamos lá, vamos ver isso Vamo lá vocês ouve UUUU Nossa, caralho Ela se fechou Quê? Se fechou Eu clique no D? Você fechou Eu clique no D? Eu clique no D? Não! Não! Ué, tem que voltar pra aquela... Nossa, você roubou, pai, meu Deus! Que buceta esse trailer, mano! Cheguei pra ajudar caramba! Ali, pai, vamo voltar, volta, 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 volta! Nossa, não adianta nada escrever. Por que? Se tivéssemos o objetivo, era só levar o mini. Eu tô indo o mini. Agora eu preste pros caras levando o mini. Ai, puta que pariu! Deixa eu levar, né? Espera aí, pai, espera aí! Hum, garanho! Tá difícil, hein? Tá! A gente tá com muita pouca ainda coisa, né, mano? Vai ficar aí... Puta porra! Eu tenho que fazer a missão de tutorial, tio, então... Eu tô fazendo tipo uma missão de... Não, deixa ela, deixa ela, tio, deixa ela, deixa ela... Deixa ela, deixa ela! Vem aqui, ó! Vem aqui comigo, ó! Ai meu deus, fudeu Fudeu Caralho Sai de mim Obrigado gente Você viu o que eu pedi para você vir comigo? Faleu 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 Acae é rifle Faleu E eu escolhi a hg Porque ela é super E é mais fácil de usar E da pra se movimentar mais rápido Ai filho da puta Ah já levou todos Igor, o que que é isso? Igor, o que é isso? Vou focar a esposa pedindo a torre Eu quero dizer que é pra focar na torre Alguém precisa tampar aqui, vai, alguém, tampa, tampa Não, pior aqui não Vou ganhar essa forma aqui Tinha um pouco, tio. Tinha um pouco pro... Boa noite, seu amor. É, dois e doce. Tudo tem doce. Tudo tem doce. Ai, eu morri. Meu deus, galera. Nossa senhora. Olha só meu rapaz ali no meio. Fiquei correndo, falei nada de correr não, falei pra bater. Nossa, não sei se eu percebi, todo mundo tá com o nível 18. Se for coisas agora, vai ser tudo item agora. Ah, não, para aí, você tá com a nariz, é? Ah, não, para aí, você tá com a nariz, é? Ah, não, para aí, você tá com a nariz, é? Ah, não, para aí, você tá com a nariz. Ah, não, para aí. Ah, não. Porra. Força. Nossa. Olha se os caras deixaram descer. Meu deus. Vamos, gente. Não, não, não. Não, não, não. Só sobe, 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 sobe. Eu já tenho que subir com tudo, velho. Eu já tenho que subir com tudo, meu Deus! Já tenho que subir com tudo, velho. Já tenho que subir com tudo, meu Deus. Oeeeeee! Pera, você vai tampar palante, não. Já estou indo, já. E... 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 Pensei. É, perdi forças. Vai direto, vai direto. Porra, eu cheguei primeiro com você. Estou tomando muito dano, meu deus. Vai galera, vai galera do peão, meu deus. Meu deus. Eu viro tudo em seco. Meu deus. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Obrigado por esse momento da história. Eu falei assim. Você vai e você tanca a torre. Ai, meu deus. Vai e você tanca a torre pra gente. Tá bom. Ele parou pra fazer nos meninos. Eu não parei, mano. É que o meu e. Ele para. Você clicou no mim. Mas eu to clicando pra frente. Ele não pega sozinho. Mas eu to clicando pra frente. O menino apareceu na frente. Não importa se você bateu. Eu gravei esse momento. Eu gravei esse momento. Tá gravando? Ele já tá. Tá, tá, tá. O Gui tava chamando, hein. Vamos logar no... Agora vai ser pb, galera. Obrigado por ter vindo esse vídeo. É nóis. É nóis, mano. É nóis, mano. Mano, meu deus do céu. Se você acertar o capacete, você tira o capacete do mapa. Galera, isso foi épico. Verdade. Todo mundo like nesse vídeo. Se inscreva assim, mano. Que esse negócio foi foda. Manda pra um monte de redes sociais. Obrigado por ter vindo esse vídeo e falou.